Deu saudade? Pois é, o ano era 2013. E mesmo quem não tinha idade suficiente pra se lembrar dessa época, pode ficar tranquila, porque eu vou fazer questão de mostrar toda a grandiosidade que vivemos em 2013. Porque muito se fala sobre o início dos anos 2000, inclusive a volta dele, mas nesse vídeo especificamente eu quero falar de 2013 e tudo que ele nos entregou. Eu diria que estávamos no auge da cultura pop. E podemos dizer com toda certeza que éramos muito felizes e não sabíamos. Aliás, 10 anos desse marco, eu estou um tanto quanto chocado. Até porque estamos falando de uma época em que as premiações tinham mais relevância do que tem hoje, como o VMA de 2013, que foi icônico. Então nada mais justo do que nesse aniversário de 10 anos a gente relembrar todos esses momentos vividos em 2013. Ai, eu estou saudosista, né? Olá, exos e valentinas, migueis e helenas. Eu sou o Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas de tutupéu, que sou o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Inclusive, eu não sou de pedir like nos meus vídeos, né? Eu conto com a sua boa vontade, mas hoje especificamente eu vou pedir porque... Tá aquele calor que você só de ficar parado, seu corpo já começa a brotar um suor, sabe? A roupa começa a ficar melada. Eu não sei porquê, eu quis colocar esse blazer aqui, que eu usei no leilão da blogueirinha. E, gente, é aquele tipo de peça que, tipo, você bate o olho e fala, nossa, se eu fosse uma peça de roupa, eu seria essa. Só que tá quente, tá? Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco luzes. Vamos ajudar o youtuber gravando no verão que mora em um prédio que não permite ar-condicionado? Pois bem, eu queria começar no dia 25 de agosto de 2013, que em Nova York estava acontecendo o Video Music Awards. Como sempre, acontecem as premiações antes da premiação em si. E tivemos, abrindo este evento, a nossa pequenucha Ariana Grande, novinha. Começando na música pop. E aí, ela cantou Baby Eye e The Way. O vídeo, gente, olha, é uma pérola. Porque, primeiro, a gente tem a Ariana Pequetuxa desse jeito, um vestido de debutante cortado e um saltão. Gente, a menina, desde o início, adorava um saltão, né? Esse vídeo é uma pérola. Porque ele é tão lindo. E, assim, apesar de todo o contexto de delicadinha, etc, Ariana tem vozeirão, né? A gata sabe entregar o gogó. Ela que estava saindo da época de Cat Valentine, apesar da luz, o cabelo dela está meio um castanho dourado, sabe? A palminha. Linda, linda, perfeita. Gente, eu amo a Ariana. Eu olho pra Ariana e eu penso assim, meu Deus, como ela é perfeita, como ela é linda. Eu amo uma canceriana. Olha, as minhas cantoras favoritas são cancerianas. Lana Del Rey, Ariana Grande e Solange. A dancinha, pra mim, me quebra, tá? A dancinha, nesse vídeo, pra mim, é tudo e mais um pouco. Nossa, eu amo muito a Ariana. Tipo, eu pago muito pau pra Ariana. Tudo bem que ela pega um feio, sabe? Mas olha a dancinha que ela faz. Que coisa mais fofa. Já outra que apareceu nessa premiação foi a Gaga. E ela tava chegando igual o Gardevoir, né? Quem conhece de Pokémon vai saber que Pokémon eu tô falando. Nossa, a mesma postura. A Gardevoir anda cansada, né? Com a barriga arrastando a barriga pra frente. Igual a Gaga aqui. E a Gaga abriu a noite com o single aplauso do injustiçado Art Pop. Gente, eu criei uma teoria na minha cabeça e eu acho que faz muito sentido. O Art Pop, por ter sido um álbum subestimado na carreira da Gaga. E que ela foi a mais doida que ela podia ser. Se bem que, anteriormente, ela foi muito doida, né? Bad Romance, Alejandro. Mas, enfim. Eu acho que ela falou assim, gente, eu vou ser doida. Mas eu vou ser doida no nível que ela traumatizou. E aí, depois, ela virou padrão. Foi Joanne, foi Jess, foi cinema, de cara lavada. Então, eu acho que o Art Pop foi o que destruiu a Gaga Maluca. Ela até tentou reviver essa Gaga Maluca, né? No Cromática. Mas eu acho que já não colava mais. Ela dissociou completamente da Gaga Maluca. E estamos falando de Gaga Maluca, né? Então, ela entregou, assim, muitos looks nessa premiação. Durante a sua apresentação. Ai, vamos ver. Ai, eu amo ver. Vamos reagir a essa premiação. Por quê? Ela chegou, assim, num look cúbico. Sabe o que eu acho mais estranho de tudo, assim? Que eu acho que a Gaga, hoje em dia, é um personagem de si mesma? É porque até a expressão dela muda. É tipo a Beyoncé no início, sabe? Antes a Beyoncé, principalmente quando ela veio no Rock in Rio, na época que ela pisava no Brasil. Ela tinha um semblante de, olha, eu sou amigável. Hoje em dia, é tipo, olha, eu sou inacessível. Não tenta. Porque eu não vou nem olhar na sua cara. Eu acho que a Gaga passou por isso também. Tipo, ela, ai, acho que ela entrega maluquices. Nossa, aqui, principalmente. E o olho vidrado, assim, né? Aí, depois, ela desmontou por um look todo preto e de toquinha. Nossa, eu achei esse look de uma beleza. Me lembrou Elzis que aparelhe? Ai, nossa senhora. Depois, ela colocou uma peruquinha, né? Bem gaga. Um terninho azul. E aí, dançou, dançou, dançou. Tirou o blazer. Apareceu com a bola do Art Pop, né? Depois, ela apareceu com a peruca amarelo, verde, sei lá, neon. Ah, cor de marca texto, né? E aí, ela já começou a ficar pintada. Porque esse era o conceito do Art Pop. Tirou, ficou de toquinha de novo. Aí, do nada, ela volta sereiona de cabelão. Gente, evento, né? Nossa senhora. A mulher era o evento, não adianta. Era só ela. A única maluca na indústria. Se bem que tinha outra. Mas de um jeito diferente. Não era artístico, conceitual. Era mais escrachado. Que ela tava tentando matar, literalmente. Ai, matar não, né? Matar é muito forte. Enterrar a garota Disney que ela foi. Sim, estamos falando de Miley Cyrus. Outra que amadureceu bastante, né, gente? Porque esse foi um ano que eu diria, assim, um dos mais polêmicos na carreira da Miley. Porque ela tava entrando na era bangers. Era legal? Era. Mas é problemática, assim, em tantas camadas. Aí, nesse VMA, ela fez um twerk. Esfregando a bundinha magra dela. Lá no Robin Thicke. Ele que lançou a camada assim. Everybody go. I'm very nice. Eu não gosto dele, tá? Eu achava ele bonito e tal, mas... Ele estava nessa apresentação. E mal sabia a Miley que ele estava acrescentando ainda mais uma camada de polêmica. Entre todas as outras que já estavam presentes. Só com a presença da Miley. Por quê? Em 2021, a Emily Ratatouille disse que sofreu abuso por parte do cantor na época da gravação desse clipe. Gente, o homem é poter mesmo, né? E além disso, pra piorar a situação, ele também foi acusado de plágio. Diz a modelo e a atriz que o cantor teria apalpado seus seios sem permissão. Inclusive, desde quando saiu lá em 2013, a música já tava sendo acusada de promover a cultura do estupro. Porque Blurred Lines é tipo, ai... Linhas confusas, né? A famosa linha tênue. E o clipe era, assim, uma vibe bem sexual. Essa apresentação tava sendo feita pra famosos. E como é que eles reagiram? Vamos ver. Porque esse vídeo, nossa, é um ouro. Gente, como mudou, né? O mundo pop. Hoje em dia, a gente tem, assim... O povo muito... Numa pegada muito comercial, não dá espaço pra causar. Olha a cara da Rihanna. O menino estilo, gente... Existia One Direction nessa época. O Zayn amando. O Drake, meu Deus. Não posso olhar. Não posso olhar. A bunda é magra da Miley. Não posso olhar. A Taylor amando. E a Miley vivendo o momento dela. Inclusive, falando de uma delas no vídeo. A Riri, que tava sentada à frente do falecido One Direction. Simplesmente botou uma calça jeans. E foi lá assistir a premiação. Uma blusinha básica da Marisa. Umas joias. E aí, nas joias, ela caprichou. Um batom vermelho. E esse cabelo. Nossa, gente. A Rihanna sabia. Ela nasceu pra ser um ícone da moda, né? Chega a sair tá estranho. A gente vê a Rihanna tão basicucha desse jeito, né? Depois da Miley, sabe quem que subiu ao palco? Kanye do oeste. Da época que ele era artista. E um pouco mais são do que ele é hoje. Não que ele já era muito são nessa época. E ele entrou todo num conceito, assim, nas sombras. E um monte de pi durante a música que nem dava pra acompanhar. Ele estava performando Blood on the Leaves. O mais interessante é que dois meses antes dessa apresentação, em 18 de junho. Ele tinha lançado o álbum Yeezus. Que é um trocadilho entre Ye, seu apelido, e Jesus. Olha, você vê que o flerte do Kanye com a pastoragem de igreja já tem muito tempo. E foi um ano muito agitado. Porque a caninha nasceu em 15 de junho de... De, 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 de... 2013. Sim, caninha fez 10 anos esse ano. Só que em outubro rolou o pedido de casamento pra Kika. E o pedido de casamento aconteceu no estádio de Baseball. Pra comemorar o aniversário da Kika, o Kanye, o último romântico que existiu. Hoje em dia ele não existe mais, né? Porque o homem pirou. Mas, pra celebrar o aniversário de Kika Dasha. Ele alugou um estádio de Baseball em São Francisco. E a Kika só exibindo o anelzão que ela ganhou dele. Ela ganhou um anel de 15 quilates. Eu vou dar uma informação, assim, que eu pelo menos não sabia. Como eu falo muito de cristais, eu gostaria de trazer esse adendo aqui. Eu achava que quilate, gente, tinha a ver com a lapidação, sabe? Tipo assim, ah, 15 quilates, então ele foi lapidado em X quilates. Mas não, quilates tem a ver com massa, com peso. Então, assim, se é um diamante de 15 quilates, e o quilate geralmente é 200 miligramas. Deixa eu ver aqui. É 200 miligramas, acertei. Então, é um diamante de 30 miligramas? Não, não sei fazer essa conta. Mas saiba que é um diamante pesado, né? Vista que é um negócio que vai carregar no dedo. E não para por aí, porque em novembro, ele estreou o famoso clipe de Bound 2. Que é ele sendo motopap com a Kika Motomami. Gente, é um clipe mais quimpe da minha vida. Eu queria muito que desse pra analisar essas coisas aqui no YouTube. Porque a cada clipe, nessa época, ele era genial. Nossa senhora. Ai, que saudade que eu tenho desse Kanye do Oeste. Não, Kanye, é maluco que a gente tem hoje, não. Nossa, esse clipe é incrível. Por favor, assista esse clipe e depois me conta aqui nos comentários. Aham, honey. Por falar em maluco e machos que eu não apoio. Nesse VMA, tivemos uma apresentação especial do Just... Timberland... Ai, gente, não passo pano pra ele, tá? Principalmente depois do que saiu no livro da Britney. Vou deixar aqui pra você assistir também, que tem vídeo sobre. E aí, nesse VMA, ele recebeu o prêmio de vanguarda do Michael Jackson. E cantou 12 músicas. Inclusive com os coleguinhas dele do NSYNC. Nessa época, ele tinha lançado Suit and Tie e Mirrors. Ah, bem, Suit and Tie, Suit... Ai, eu acho o Just forçado. Assim, machos legais, mas que hoje em dia sumiram. Ô, Maclamour, hein? Ai, eu achava ele, ó, um... Ele tem um bottle god doll. Ele até lançou um álbum, tá? Em 2023, pra não falar que ele tá muito sumido. Mas só se fala em outra coisa, né? E o mais engraçado é que, por mais que ele esteja sumido hoje, em 2013, ele foi o auge. Porque no ano anterior, ele tinha lançado o hit Thrift Shop. Que, gente, eu amava essa música. Eu, um jovem belo-horizontino que sonhava em comprar em brechós, mas que não achava muitos lá em Minas Gerais, belo-horizonte. Tanto é que, no ano seguinte... Ah, eu vou contar disso no final do vídeo, tá? Vai ter um TBT do meu 2013. E aí, no VMA de 2013, ele cantou junto com o companheiro de carreira dele, Ryan Lewis, e a Mary Lambert, no feat Same Love. O que eu achei mais aleatório de tudo, foi ele chamar a Jennifer Hudson pra participar, né? Tipo, tá bom. Depois do McLamore, chegou a hora do Drake. O chato do Drake. Aí, ele cantou duas músicas que, sinceramente, não me importam. Não me importam, mas é bom lembrar que, nessa época, a Rihanna já tinha ficado com o Drake. Aí, eu acho o Drake... Não sei, ele tem uma vibe de cachorro abandonado, sabe? Ele fica tentando conquistar as mulheres, tipo assim, nossa, eu sou muito cavalheiro. Na verdade, é um bosta. E, durante a performance dele, eu amei que a Rihanna estava com cara de pouquissississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississ tava ali de pouquíssima ideia pro evento inteiro. Tanto que ela nem caprichou muito no look, né? O melhor é que nessa conversa do Drake com a Taylor Swift, o Liam tá só de butuco. O Liam nessa época ainda era bonito, né? Hoje em dia não. Eu também tenho uma teoria sobre a Rihanna. Pro After do VMA a mulher estava um luxo, belíssima. Colocou um vestido preto, coladinho. Eu acho que ela tava lá só por obrigação. Por quê? Ela tinha lançado um álbum em 2011 e depois o último dela foi em 2016, que é o Antti. E assim, foi realmente o último, né? Porque depois desse não vem mais. Eu acho que pra esse VMA a gatinha estava no modo férias, tá? Tava de poucas ideias, tava lá só pra beber e comer grátis. Outro que estava nesse evento e um querido, né? Nossa, não envelheceu nada de lá pra cá. É o Bruno Mars. Ele se apresentou com Gorilla. Eu, sinceramente, não acho essa música memorável. Nem tava lembrando que ela existia. Mas nessa noite, ele tinha ganhado o prêmio de melhor vídeo masculino Por Locked Out Out of Heaven. Ai, eu me sinto tão VJ da MTV quando eu começo a falar dessas coisas de cultura pop, assim, principalmente relacionada à música. Mais importante ainda do que o prêmio foi o surgimento do meme da diferença, assim, exorbitante de altura entre ele com um metro e dois e a loirinha com dois metros e cinquenta e sete. E pra fechar a noite de apresentações a gente teve ela Katia Perry direto do Brooklyn em um ringue de luta pra cantar Roar. You're gonna hear me roar Sem se contar que esse era o primeiro single do novo álbum dela o Prisoner. O Roar, inclusive, é odiado por muitos e amado por outros. Eu amo essa música. Ai, amo o clipe. Tanto que ela ia lançar o álbum em outubro então ela tava aquecendo, né, os trabalhos de divulgação ali no VMA. Lembrando que ele aconteceu em agosto. Ai, ela deixou vários clipes pra lançar em 2014 e que não entraram pro VMA desse ano. Mas, claro, que tivemos um clipe pra essa conta, né? Unconditionally que é um dos favoritos de muita gente. Quem também lançou o álbum em 2013 foi a Ney de Nossa Querida Britney e o álbum era o Britney Jean. Álbum que é muito importante porque tem o grande hit Work Bitch e o Better Work Bitch que tocou, 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 tocou em baladas. Aliás, balada. Tá aí uma coisa que em 2013 era maravilhosa e que eu sinto que a pandemia destruiu, gente. balada pra mim não é a mesma coisa. Ah, e vamos falar de coisa boa? Esse foi o oitavo álbum da carreira da Britney. E nesse mesmo ano ela tinha assinado o contrato de residência em Las Vegas e dizem que por isso a divulgação do álbum dela naquele ano ficou em segundo plano. Porque assim, né, eu acho que a residência em Vegas, nossa, o artista vende a alma, quer fazer show o tempo inteiro. Eles falam que gostam, que assim, não tem que viajar e etc e tal. Mas nossa, fazer o mesmo show todo dia. Tipo, gente, ser artista é foda, né? Outra coisa que aconteceu foi ela fazer o clipe de Ulala para a trilha sonora de Smurfs 2. E eu sinto que a Britney nessa época tava com uma carinha boa, sabe? Ela não tava tão abatida igual ela tava depois que ela saiu da tutela do pai. Ah, inclusive, né, apesar dos pesares da vida pessoal, a gente pôde ver, assim, de longe, mas de perto, que tinha umas cenas felizes, pelo menos, né? Que era ela acompanhada dos filhos, os três muito felizes e radiantes numa premiação. Por falar em vencedores, né, já que a gente falou de premiação, o prêmio de revelação do ano chega a ser um tanto quanto engraçado, cômico, porque entre 21 Pilots, The Weeknd e Gazilha e o Zed, que já teve rolo com a Selena assim como o The Weeknd, quem ganhou foi o Austin Marrone. Quem é ela? Isso mesmo. Austin quem? Pelo que eu me lembro, né, ele era como se fosse o novo Justin Bieber. Joss, eu amo falar o nome do Justin errado, tá? Jostein Bieber. Ele, na época, inclusive, teve um rolo com a Becky G e etc. O mais estranho é pensar que o The Weeknd tava nessa categoria e ele perdeu pro Austin Marrone, que chega a ser cômico, né, olhando de agora, mas não é só porque o cara sumiu não, sabe? É porque ele entrou num poço de supercelebridade, porque atualmente ele mora na casa Clubhouse de Beverly Hills, além de ter um OnlyFans. Quem também mora lá é a Duda Castro, ex do Biel, da Fazenda. Ela até diz que tava namorando o ex-cantor Austin Marrone, mas o próprio foi lá e desmentiu. E, gente, é uma casa, é tipo mansão das coelhinhas, se é que você me entende. Mas já que a gente falou de Austin Marrone, que era ligado ao Bieber e que não é ligado ao Bruno nem ao Marrone, o Justin, nesse ano, o bichinho resolveu aprontar. Ele veio pro Brasil, ficou no Copacabana Palace, como a maioria dos famosos fazem, mas com direito a plot twist. Ele foi expulso do hotel. Quem é Belieber dessa época vai se lembrar, porque o motivo, além dele ter quebrado vários objetos no quarto, ele também tentou entrar com duas garotas de programa nas comodidades do hotel. e aí depois que ele foi expulso do Copacabana Palace, ele tentou entrar no Fasano, mas a notícia corre rápido no Rio de Janeiro e a entrada dele foi recusada. Então, ele acabou alugando uma mansão, coitado, né, do adolescente rebelde sem um lar durante sua passagem no Brasil, porque foi santo demais. Achou que o Brasil era bagunça? Se ferrou. E você achou pouco? Pois bem, tem mais. Pois ele foi autuado pela polícia do Rio de Janeiro por ter pichado um muro. Esse crime não leva à prisão. Porém, Justin teve que pagar uma multa. E já em São Paulo, ele deixou o palco antes de terminar uma música, porque alguém da plateia tinha jogado uma garrafa de água nele. Aí eu já achei que, assim, né, o Justin perdeu o controle até chegar em São Paulo. Mas os fãs, gente, vão parar com essa mania ridícula, nem sei nem se era fã, né, de jogar objeto nas pessoas. Aliás, foi nessa mesma vinda dele pro Brasil que rendeu a fofoca de que ele teria dormido com Tati Naves, uma fã justamente na mansão que ele tinha alugado. Gente, as fofocas dessa época, nossa, era boa demais. Por falar em Justin, eu quero falar da Selenita, que ganhou a categoria de melhor vídeo do Popcom If You Ready, Come and Get It, na, 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 na. Eu já falei aqui no vídeo da Balenciaga sobre a apropriação cultural dessa época. Nossa, gente, eu sei que é errado, mas era tão bom. Ai, as Pusquete Dolls lançando J-Ho. Ai, nossa, como era bom. Meu Deus, J-Ho, you are not, not a scene, J-Ho, you are not a scene, J-Ho. Eu não quis trazer essa relação de Selena e Justin, mas não tinha jeito, porque essa música era justamente uma indireta para o Sr. Bieber. Enquanto que Taylor Swift ganhou o prêmio de melhor vídeo feminino para I Know You Were Trouble, que também dizem que era uma indireta para o Harry Styles. Tem um vídeo sobre isso aqui no canal, pode ir lá assistir também. É um intensivão do ecossistema Moreru. Agora, mais relevante do que ele ter sido uma possível indireta para o Menino Estilos é render o meme da cabra, né? Bota aí, Leila. Outros que estavam vivendo seu auge em 2013 eram os Jonas Brothers. Ai, gente, que época boa, né? Inclusive, eles vieram para o Brasil e vão de novo e eu estou cogitando muito ir, tá? Eles vieram em março de 2013 e fizeram três shows, Mas isso nada se compara ao que viria em setembro. Pois o Rock in Rio trouxe aquela que todo mundo clama para que volte hoje em dia. Beyoncé. Ela que snobou o Brasil durante a tour do Renaissance. Vamos voltar para 2013 porque pelo menos nessa época ela se arriscava a pisar no Brasil. Era a quinta edição do Rock in Rio e eles chamaram simplesmente a Beyoncé para encerrar a noite no primeiro dia. Gente, quando eu olho para o passado assim e penso como que os famosos vinham para cá, né? Tipo, a Rihanna já fez show de 20 reais no Mineirinho que é um estádio muito pequeno lá em BH. Tudo bem que ela estava no início da carreira, mas gente, um show da Rihanna por 20 reais e nesse show do Rock in Rio que a Beyoncé fez teve troca de figurino com direito a um shortinho jeans para dançar o passinho do volante que na época era um sucesso, né? Do Furacão 2000 e dos Lelecs. Mais importante do que a Beyoncé pisar no palco do Rock in Rio é o fato dela ter levado o funk para o Rock in Rio diferente do que a Anitta afirma. É, Anitta. Nesse caso foi a Beyoncé. Tá contente? Você não foi a primeira. E o mais interessante de tudo é que a Beyoncé ainda foi falar com os fãs durante a apresentação de Halo. E aí eu queria que você reparasse justamente no semblante da Beyoncé, sabe? Ela tá muito mais acessível nessa época. Eu não sei explicar. Acho que é o olhar mais aberto. Mas assim, hoje em dia a gente só vê ela... A bicha quase não ri. Nossa senhora. Já que eu falei de Anitta a bicha está sempre relevante, né? Inclusive foi nesse mesmo ano de 2013 que ela ganhou destaque com o lançamento de Show das Poderosas. Gente, eu lembro de 2013 como se fosse ontem, tá? Eu lembro bastante desse clipe porque foi um clipe mais bem produzido um conceito preto e branco pra dar uma imponência e a Anitta apareceu com o famoso Sutiã de Spikes. Quem não conhecia ela passaria a conhecer. Eu, inclusive. E o clipe de Show das Poderosas tinha até uma vibe meio Beyoncé. Olha que engraçado, né? A Anitta já se inspirando na Beyoncé inclusive no desejo de levar o funk para o Rock in Rio. Mas o importante pra Anitta é que a gente tem que dar uma salva de palmas, né? Que com 20 anos ela conseguiu ter a música dela no top 3 das mais tocadas no Brasil. Ela até ganhou uns prêmios no Multishow e inclusive participou do especial de fim de ano do Roberto Carlos que eu achei um tudo. Mas nem tudo foi auge no Brasil porque nesse mesmo ano foi o fim da MTV. Isso é muito emblemático porque a MTV era um canal de música com uma linguagem que a gente não via em outras emissoras. Nossa, era icônico. Eu amava MTV. Consumia todos os programas. Ai... meu sonho era ser VJ do MTV e não sabia como eu faria isso, né? Não cheguei a ser, mas eu me realizo aqui no canal e tá tudo bem. O negócio é que a MTV encerrou suas atividades como canal aberto e acabaria com a programação dos VJs que a gente tanto amava. No lugar, ela traria programas importados da MTV gringa. Inclusive, trouxe um programa com o Fiuk. Pelo amor de Deus, né? Ai, foi muito triste. Ai, como eu vivi esse luto. Quem foi responsável por fechar a programação foi justamente quem começou lá nos anos 90, a Astrid Fontenelle. Ai, foi um discurso muito emotivo, gente. Nossa. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Como você era em 2013? Porque, gente, eu entrei, nossa, numa espiral de fundo do baú que eu comecei a olhar fotos minhas porque eu tava procurando fotos minhas em 2013. Eu tinha 20 aninhos. Eu não sabia tirar fotos. Eu era hétero. Eu parecia muito o Joe Jonas. Inclusive, até um dia prancharam meu cabelo e, nossa, eu fiquei igualzinho o Joe em Camp Rock. Assim, eu tenho uma memória muito ruim. Mas, pelo que eu consegui puxar, eu estava no terceiro ano de faculdade e eu tava me preparando pra fazer a inscrição no meu intercâmbio. Eu iria pra Suécia, que foi, assim, o que mudou minha vida. Ai, dei um glow up, me profissionalizei, conheci boa parte do mundo. Ai, gente, eu amo fuxicar o passado, tá? Eu estou extremamente realizado de poder postar esse vídeo aqui porque foi icônico esse ano, né? Ai, a Ariana Grande começando, a Miley maluca, a Gaga doida, a Beyoncé acessível. Olha como que esse ano era precioso. Rihanna, com cara de culpa pra todo mundo. Isso a gente ainda tem, né? Olha, eu quero saber como foi o seu 2013. Outras sugestões de anos pra gente investigar aqui no canal. O de 2009 é icônico, né? Porque teve a treta da Taylor e do Kanye do Oeste. Você gostou desse tipo de vídeo? Ai, eu amei fazer, tá? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado aos Cristais Membros e te espero no próximo vídeo, neném? Tchau! Tchau!